Fala, Vinícius aqui, e eu quero falar especialmente com você que é músico e pensa em se capacitar, pensa em fazer a sua carreira chegar a um próximo nível e você sabe muito bem que isso só é possível com trabalho, dedicação e muito estudo, capacitação. Vai acontecer aqui no Rio de Janeiro o curso Música e Negócios, realizado pela PUC esse ano em conjunto com a Oi, mais precisamente a Oi Futuro. Eu tenho o prazer de anunciar que eu vou integrar esse corpo de professores, vou ser um dos professores desse curso, especialmente dessa 11ª edição do Música e Negócios. E claro, preciso agradecer também ao Léo Feijó pelo convite, Léo que é o coordenador executivo do curso, um batalhador incansável pelo fomento da cultura no estado do Rio de Janeiro. O curso é gratuito, você não paga nada para participar, mas é preciso ter pelo menos 2 anos de vivência na música. Vão ser selecionados os inscritos para esse curso. Não é um curso aberto, não é um curso para curiosos, é um curso para quem leva a carreira musical a sério e tem pelo menos 2 anos de vivência dentro da música. O curso vai ser realizado no prédio da Oi Lab Sônica, que eu inclusive encorajo você a conhecer, independente de fazer o curso ou não. Um espaço muito interessante, também de fomento à cultura, de fomento à música, de fomento ao conhecimento, às práticas musicais, ao mercado, a tudo que envolve o ambiente cultural e musical. Uma estrutura muito interessante, muito bacana, que a gente vai ter o privilégio de estar usando para realizar essas aulas e você de estar ali para receber esse conteúdo. A coordenação pedagógica é da professora Sandra Korman. Em breve vai ser divulgada a lista, o cronograma com todas as aulas, todos os professores, mas eu já posso te adiantar que o corpo de professores é de altíssimo nível, com nomes que transitam na indústria da música há anos, super experientes também. Certamente é um curso que vai fazer uma baita diferença em quem estiver ali presente. E quem participou das edições anteriores, já foram 10, sabe muito bem do que eu estou falando. Então aqui embaixo do vídeo eu estou deixando o link para você conhecer um pouco mais do curso, link do site da Oi, falando sobre o curso Música e Negócios. Lá você vai poder também aplicar, ou seja, vai poder se inscrever para ser selecionado, para participar da seleção dos que vão integrar essa turma. E vai ser um prazer enorme te encontrar lá, tomar um café junto, bater um papo, conversar, aproveitar essa oportunidade para a gente conhecer um pouco mais de você, teu trabalho e, obviamente, trocar uma ideia nesse ambiente. Rio de Janeiro, te vejo então no Música e Negócios, vai ser um prazer enorme e eu fico por aqui. Em breve mais conteúdos sobre marketing, music business e tudo que tem relação ao mercado da música aqui no Palco Digital. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Música